O aumento do consumo e a estiagem tem feito os preços dos alimentos ficarem cada vez mais caros. Muitas donas de casa estão tendo que mudar as escolhas ou reduzir a quantidade dos produtos. Na feira, os consumidores sentem no bolso os reflexos do clima no país nas últimas semanas. Muita chuva em boa parte do sudeste e seca no nordeste. Com isso, a produção das hortas foi afetada e os preços dispararam. Está tudo mais caro, parece que parou de chover um pouquinho e aí a turma faz valer aqui na feira. Só internalizando os custos e tentando regular do jeito que pode. O índice de preços ao consumidor da Fundação Getúlio Vargas registra uma inflação de 1,28% em janeiro e fevereiro de 2013. Mas as hortaliças e legumes subiram em média 30%. No caso do tomate, a alta foi de quase 50%. Este economista explica que além dos fatores climáticos, o consumo tem aumentado e influenciado os preços. A gente teve um aumento significativo da renda das pessoas, as pessoas estão consumindo mais. Só que esse aumento significativo não foi acompanhado da produtividade, do aumento da produtividade. Então, a oferta que está ligada diretamente com a produtividade, ela não está acompanhando o ritmo da demanda. Mas há saídas para reduzir o impacto da inflação causada pela alta no preço das hortaliças. Donos de restaurantes, por exemplo, que trabalham com uma grande quantidade de vegetais, já têm estratégias reservadas para evitar repassar os aumentos aos clientes. Como nós trabalhamos com buffet, nós temos condições de trabalhar com os produtos que estão mais baratos, que não subiram muito. Então, se um determinado produto, por exemplo, tomate, se ele subir muito de preço, então a gente evita trabalhar demasiadamente. A gente procura trabalhar menos com o tomate, evitar menos. Variando as escolhas, o consumidor final também pode economizar na feira e no supermercado. Se você usa a batata, você pode substituir a batata doce, se estiver mais barato. Assim, a pesquisa é muito importante, até mesmo no próprio estabelecimento que você tem hábito de frequentar. Obrigado.